Tia, novamente Eu entrei no ID de inglês Mas eu vou dar português, tá bom? Tem que dar suplementares, né? Isso E nós vamos fazer a aula de português As duas juntas Não vou precisar sair e entrar na outra aula de português não Porque essa é a Maísa só, viu? Tia Tia Hoje, na primeira aula Eu saí um pouco mais cedo Porque Não era a aula da Tia Emília, agora? Sim, eu vou explicar, Ana Luísa Mas hoje tá admitida 17% Não conseguiu carregar, Heitor Consegui, só que aí Tá o quê? Liga o áudio Carregou até 17% Ainda Ana Luísa Ferraz Pessoal, deixa eu falar um pouquinho Desliga o áudio aí Ana Luísa Tia Emília Não vai poder dar aula hoje Porque ela está no hospital com a filhinha dela Aí a Tia Maísa vai dar aula de português, tá bom? Aham E aí nós vamos utilizar hoje O livro de atividades suplementares Vocês têm aí o livro de atividades suplementares? Eu tinha programado pra amanhã Mas como a Tia Maísa teve que dar aula pra Tia Emília Nós vamos fazer com ele hoje, tá bom? Adiantar O A.S. A.S. é nome de remédio Tia, Zerfi Oi Fala, Davi Tá com problema, Davi? Com a câmera? Liberei A Ayala, tá tudo certo? O áudio hoje? Agora? Fala aí, Ayala A gente tinha dado um bug Aham Ok Esse daqui, né? Tio dados suplementares Esse aqui, ó Página Vou falar Nós vamos fazer hoje uma leitura dramatizada É a página 60 Meia zero Tia Oi 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 Oi, Alice Nada não Deixa eu botar o nome de Alice Renomear Alice Oi, tia Esse texto que tá aparecendo Na página 60 Eu li só um trechinho dele Só que foi no Google Porque a minha mãe Tem no celular dela Algumas histórias Daí é só você clicar ali no aplicativo Que aparecem várias histórias Daí você escolhe E daí um dia eu li só um trechinho dessa daqui É, tem muitas versões Tem uma versão que é o avô e o neto Tem uma versão que é o avô e o pai Mas essa história é muito antiga Muito Vou fazer Matheus Ok Pronto, Davi Eu te mandei um negócio no chat Se a Maísa leu Mas eu não sei Que ele não conseguiu Foi ligar a câmera É, Davi? Deixa eu te esperar aí Você quer sair Quando é que tá? Tá? Davi Ó, página 60 O fazendeiro O fazendeiro Seu filho E o burro Atividades suplementárias Você tá aqui de que ano Essa história? Não, não sei o ano Oi Por que que eu te vim Não tá aqui? Bom dia, João Vitor Martins Bom dia Você tá ouvindo a dinheirão? Eu expliquei nas primeiras aulas João Vitor Martins Mas você não estava Ó A picha está Oi Isso Caiu a internet Um técnico veio aqui ontem Tá bom Vou explicar A tia Emília Tá no hospital É, amiga Gente, não tem condições A gente tá falando O colega ligar o lounge Ao mesmo tempo que o outro João Vitor Martins A Tite Não pôde dar aula Porque ela está lá no hospital Com a filhinha dela Que passou mal Durante a noite A filhinha ficou internada Ela teve que ficar junto Tá bom? Viu? Ela tem uma filhinha pequena Agora eu vou falar novamente Olha Eu vou dar português Porque eu já tinha Uma última aula de português E vocês vão usar o livro Que a Tia Maísa tinha planejado Para amanhã Então é este daqui O AS Com atividades suplementares Página 60 Essa daqui Ó E a aula termina quantas horas? 11h20 Como todo dia Tá? Viu? Com a mão Agora Até ontem 20h Vamos ter aula Com a Tia Maísa Vamos tomar um chat De Tia Maísa Oi? De novo Tia Maísa Oi? Olha no chat Eu te mandei Tia Deixa eu ler No chat Mas qual página O David Qual matéria Meu amor? Anota aí De qual matéria Helena Página 60 Eu vou sair Eu vou sair De novo Porque Tá ruim Tá 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 joia Tá joia Presente O que é? Final da aula Tia Maísa vai fazer Uma brincadeira Já dedonha Tá bom? Tia O chat Tá aberto Pra quem é? Eu abri O chat Pra Davi Escrever Pessoal Então presta atenção Gente, liga a câmera Prontinho Aqui na página 60 Tem uma historinha Chamada O fazendeiro Seu filho E o burro O que é que eu vou fazer? Todos vocês vão fazer Uma leitura silenciosa Do texto Vão observar Onde tem narrador Onde que é o O que o fazendeiro Vai falar Onde o filho vai falar Onde as moças Vão falar O que é que vocês vão fazer Depois Já mais Já mais vai fazer Um sorteio Pra ver Quem vai ser o narrador Quem vai ser o filho Quem vai ser o fazendeiro Então nós fazemos Uma leitura dramatizada Tá bom? Falar disso Eu já li essa história Porque quando Meu primo Foi fazer atividade Ele mora ali do lado Quando ele foi Fazer atividade Eu fui ajudar ele Aí a atividade dele Era essa história Isso Então faça Uma leitura silenciosa Daqui a pouquinho A Tia Maísa vai explicar O que que cada um Vai ler E eu vou fazer um sorteio Tá? Pra fazer a leitura Gramatizada Coloquem a data de hoje Aqui em cima Hoje é o novo Novo dia do mês de outubro Primeiro dia Então é 1 do 10 2020 Ei Sofia 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 Oi Bom dia Bom dia de novo Né Tia? O livro de atividades Suplementares Viu? Tá Esse daqui Página 60 Fazer leitura silenciosa Tá bom Tia É que página Tia Se descarregar Continua carregando Eu ainda posso acompanhar a reunião? Se continuar carregando? Eitor Escreve no chat Tá travando Escreve no chat Tá travando Tá travando Obrigado. Página 60. Me ouve, tio? Se descarregar, não, Eitor. Agora estou ouvindo. Se descarregar, você sai da reunião. Tá bom? Está em quantos por cento? Está em 9%. E eu não quero perder a reunião. Só um minutinho, Eitor. Está em quanto? 9%. Ai, Eitor. Eu estou com 20%. Só que eu estou com a extensão aqui carregando ele. O microfone, tio. O microfone está desligado, tio. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Olha só. Presta atenção aqui. Presta atenção. Olha a Tia Maís aqui. Vamos ouvir? Os colegas estão lendo o texto. Eitor, se descarregar e você sair, se está carregando aí, não tem como você voltar se está descarregado. Tá bom? Viu, Eitor? Tá? Mas deixa carregando aí. Deixa carregando aí. É no YouTube. É, deixa carregando. É, deixa carregando aí. Aqui, eu já me peço. Aham. Todos conseguiram terminar? Vamos lá. E aí Obrigada. O narrador, ele vai ler o título e o que mais? E as frases que não tem um traço atrás. Isso, então N de narrador. Então, coloquem aí, N de narrador, N de narrador. Então, quem for sorteado para ser o narrador, lê onde está a letra N, viu? Aí, um fazendeiro e seu filho viajavam para o mercado com o intuito de vender o burro que possuía. Na estrada, encontraram umas moças que riram e zombaram deles. Aí, moças, eu vou sortear umas três meninas, viu? Então, aqui as moças. Então, as moças que a Maísa vai sortear. Sortear três mocinhas. Monte no burro, pois não devemos parecer ridículos. Quem vai falar isso aqui? Uma senhora, tia. Não, presta atenção aqui. O pai, o pai, o pai é o fazendeiro. Então, fazendeiro. Fazendeiro ou o pai. Aqui fala, ordenou o fazendeiro ou o filho. Não precisa ler isso aqui, viu, gente? Monte no burro, pois não devemos parecer ridículos. Então, quem for fazendeiro vai falar só isso. Até aqui, ó. Então, quem for fazer o papel de fazendeiro, que for sorteado, só vai falar até aqui. Marquem aí até onde vai ler. Esse daqui é como se fosse um narrador. Mas fica estranho. Ordenou o fazendeiro ou o filho. O filho assim fez. Daí a pouco, passaram por uma aldeia. E uns velhos que estavam na calçada comentaram. Essa aqui. Quem vai falar? Narrador. Narrador. Coloquem aí, hein? Narrador. Narrador. Uns velhos que estavam na calçada. Quem vai falar essa fala aqui? Velho. Os velhos. Então, vou sortear uns três meninos para seus veinhos. Ali vai um exemplo de geração moderna. O rapaz muito bem refestelado no animal, enquanto o velho pai caminha com as suas pernas fatigadas. Você sabe o que significa refestelado? Ô, tia, eu tô com uma dúvida. Fala. Não tenha no monte no burro, pois não devemos parecer ridículos. Tem aqui a frase do... Essa outra frase do círculo que você fez, do narrador também? É, mas o narrador não precisa ler isso aqui, não. Quando o pai fala assim, monte no burro, pois nós devemos parecer ridículos, tá bom? O fazendeiro que vai falar. Então, quem vai fazer o papel de fazendeiro, só vai falar isso. Não precisa falar isso aqui, não. Ah, entendi. Porque isso aqui não foi o fazendeiro que falou. O que é refestelado? Não sei. Ó, o rapaz muito bem animado, contente, feliz, bem feliz. Então, escrevam aí a palavrinha para vocês entenderem o que significa. Fica, ó, coloca aí uma setinha e escreva o que é refestelado. Ó, feliz, contente. Enquanto o velho pai caminha com essas pernas, o que é fatigadas? Descansadas, ó. Tio, vocês estão na página 60, né? 60. Deixa eu tentar aumentar, pessoal. Eu vou voltar e vou fazer de novo. Tá muito pequeno. Vou fazer de novo. Amarrador. 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 Moças. Fazendeiro. Amarrador. Amarrador. Os velhos. Agora fala assim, ó. Talvez eles tenham razão, meu filho, disse o pai. Ficaria melhor que se eu montasse e você fosse a pé. Quem vai falar aqui? Fazendeiro. Fazendeiro. Então, o fazendeiro ele vai falar aqui e aqui. O fazendeiro não vai falar isso aqui não, disse o pai. Ó, não precisa falar isso aqui não. Talvez tenha razão, meu filho. Ficaria melhor se eu montasse e você fosse a pé. E aqui agora? Trocaram então as posições. Amarrador. Amarrador. Alguns quilômetros adiante encontraram camponesas passeando. Elas disseram. Então aqui quem vai falar? Camponesa. Aí eu vou sortear mais umas três camponesas aqui pra falar, viu? Então, ó. As camponesas vão falar assim. A crueldade de alguns pais para com os filhos é tremenda. Aquele preguiçoso muito bem instalado no burro enquanto o pobre filho gastar as pernas. Aí o pai fala. Suba na garupa, meu filho. Não quero parecer cruel. Fazendeiro de novo. Assim ambos montados no burro entraram no mercado da cidade. Quem é aqui? Narrador. Narrador. Ô, tia. Eu vou sair da reunião. Eu vou entrar na internet. Está ficando muito ruim aqui em casa, tá? Tá. Pode ir. Ó, gritaram alguns fazendeiros. Pobre burro maltratado carregando carga dupla. Deviam carregar o burro às costas em vez de este carregado. Estão aqui fazendeiros. O que é que é esse, tia? Aham. Mais de um. Então, a Chamaísa vai colocar. Três fazendeiros. Ana Luíza e a Yala. E na página seguinte, é o narrador só, né? O último parágrafo ali, o narrador. Aí coloca lá o N. Põe lá em cima. É porque você escreveu EFS no último. Porque é mais de um fazendeiro. Ah, entendi. Chamaísa, então, vai fazer o sorteio de quem vai narrar a história, combinado? Ó, balançar. Vou pegar. Nicole, cadê? Estão dando pra ver? Tá. Nicole. Ei, Nicole. Oi. O narrador é você. Oi, tia. Oi, tia. Oi. O C é de quem? O C. O C é camponesas. Pode começar a narradora. Nicole. Então, nós vamos ver agora quem vai ser o fazendeiro. Vamos ver. Tem que ser o menino, tá? Vamos ver se eu pego o menino aqui. Pandolfi. Peguei. Pandolfi. Oi. Oi. Dom Vitor, você que é o fazendeiro, tá bom? Tá. Quando? O Fiba tá aqui. Não. Depois a gente tem o... Peraí. As moças. As moças eu vou pegar três, viu? As mocinhas elegantes. É. As moças eu vou pegar a primeira. Maria Fernanda. Maria Fernanda, primeira mocinha. Téu não pode. Téu é mocinha. Manuela não tá aí. Ai, ai, ai. Laila. Ayala. Desculpa. Ayala. Maria Fernanda. Ayala. Menino. 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 Oxe, mas tem muito menino, gente. Vitor Casagrande é menino. João Vitor é menino. Laura. Ei, ei, ei. Eu não sou menina, não. Menino. Eu falei, rapaz. Eu falei assim que é uma menina que eu vou pegar. Que eu peguei três meninos. Nossa, eu tava achando que você ia escrever Laila ali. Aí eu falei. Nossa, tá errado isso. Ah. Maria Fernanda. Ok. Agora a gente vai... O dia já ficou em uma sala. Quem? Só tem uma sala. Das moças. Sim. Mas tem problema não. É assim mesmo. Agora depois das moças é o que, galerinha? Fazendeiro de novo. Narrador. Ah. Os velhos. Meninos. Ó. Vamos ver quem vai ser os velhinhos, hein? Três velhinhos. Vou botar aqui de novo os meninos. Ai, meu Deus. Estudos. O primeiro velhinho. O Manoela não tá aí, menina. Vitor Casagrande, tá aí? Tá. Vitor Casagrande. Vai ser um velhinho? Não. É o primeiro velhinho. Pra falar. Casa Grande. O segundo velhinho vai ser... O segundo velhinho vai ser... João Vitor Martins. E Davi Pleias. Não. Pera aí. E o terceiro velhinho é o Teu. É, o terceiro velhinho. Depois, tem aqui. Fazendeiro, narrador, camponesas. Vamos ver. Duas camponesas eu vou colocar. Vamos ver quantas meninas tem aqui. Camponesas. Vamos ver as meninas. Oi? Os velhinhos. Só tem uma fala, tia. Os velhinhos, sim. Vou separar as meninas aqui, pessoal. E os meninos. Heitor, Cavani, Ferraço, menina, Mariana e Guilherme. Então, vamos lá. Para as camponesas. Vou colocar três também. Então, a primeira camponesa, Helena. Helena. Olha onde tá você, Helena. Você vai ler junto com mais duas colegas. Alice. Que é a Marisa. Oi, amor. Se do nada eu sair da reunião, é porque a minha internet tá ruim. Tá bom. E Ferraço. Tá bom? Camponesas. Depois, o fazendeiro. Tia. Depois, o narrador. E, por último, os fazendeiros. Tia. Oi. Se eu sair também do nada da reunião, é porque a minha internet também tá ruim. Então, tá. Vamos ver. Três fazendeiros. Vitor Loureiro. Tá. Vitor Loureiro. Heitor. Matheus Vieira. Fazendeiros. Oi. Oi. Como você vai fazer com os que tem só uma fala? Calma. Calma. Peraí que a Tia Maísa vai colocar. Matheus Vieira, Heitor e Vitor Loureiro. Heitor e Vitor Loureiro? Aham. Não tem que colocar só as letras do lado? Não, gente. Vocês não precisam copiar, não. É só pra vocês identificarem. Só pra vocês identificarem. Precisa, não. Podemos, então? Sim. Ó. Narradora Nicole. Narradora vai iniciar e finalizar o texto. E os demais vão falar. Juntas. As moças, os fazendeiros, as camponesas. Olha o pai aí, o fazendeiro. E o filho, gente? Se a Maísa. Oi. Filho falou nada. Eu já vi o meu irmão aqui. Ele é um filhozinho, pequenininho, não é? Ó. Quem não falou e não foi sorteado, depois vai ler as questões. Tá bom? Combinado? Combinado? Se a Maísa vai colocar depois pra ler. É Mariana. Quem mais? Lívia. Laila. Quem mais não entrou? Gui. Poxa, a Maísa pede pra ler as questões. Vamos lá, então. Podemos começar? Ô, tia. Pelo menos pra ajudar, eu botei pra economizar energia. Tá bom. Ok. Vou bloquear o chat, porque aí foi difícil. A gente vai olhar pro chat por aqui. Nicole, você pode começar? Tá bom. Ô, tia. Sabe o que acontece quando você liga o chat? Desliguei. Você liga o chat. Aí eu vou, aí eu vacilar pra beber água. Quando eu volto, 578 mensagens no chat. Sim, eu já bloqueei. Estava assim pra analisar a Ayala, porque a Ayala tava com problema do áudio. Fala, Lourenço. Tem uma coisa aqui impressionada com a sua telinha. Você tá dividindo tela, né? Ele tá impressionado com você mexer no mouse. Ah, tô vendo que bonitinho. Vamos lá, então, galerinha. Fala, Nicole. Começa. Um fazendeiro e seu filho viajavam para o mercado com o intuito de vender o burro que possuíam. Na estrada, encontraram umas moças que riam e zumbaram deles. Ayala, Laura, Maria Fernanda, liga aí o áudio. Vai. Já ouviram. Já viram que bobos andando a pé quando deviam montar em burro. E a risada. Ha, ha, ha. Já viram que bobos andando a pé quando deviam montar no burro? Vai de novo. As três juntas, vai. Três, dois, um. Liga o áudio. Já viram que bobos andando a pé quando deveriam montar no burro? Montar ali, eu não posso montar no burro. E o fazendeiro? Olha, o que é isso? Posso ler, tio? Fazendeiro é quem? Eu. Ah, desculpa. Vai lá. Ah. O fazendeiro. Peraí, galera. O fazendeiro. Um só. Pando, fica aí. Pando. Monta no burro. Gritou. Eitou. É o fazendeiro sozinho. É o pai, meu amor. Pando. Como assim? Aqui é a fala do pai. Fala, Pando. Monta no burro. Pois não devemos parecer ridículos. Isso. Agora, narrador. Ordenou o fazendeiro ao filho. O filho assim fez. Daí a pouco, passaram por uma aldeia. E uns velhos, que estavam na calçada, comentavam. Mas a grande Martins e Théo. Passou. Talvez eles tenham razão. Meu filho. Ficaria melhor se eu montasse e você fosse a pé Disse o pai Precisa ler isso aqui não, Nicola Continua onde está o narrador aqui embaixo Trocaram então as posições Alguns quilômetros adiante Encontraram camponesas passando Elas disseram A crueldade de alguns pais para com os filhos É tremenda Aquele preguiçoso muito bem instalado no burro Enquanto o pobre filho gasta as pernas Quase inteiro Quanto que o bairro garoto meu filho Quase inteiro Pediu o pai Assim, ambos montados no burro Encontraram, não Entraram Entraram no mercado da cidade Agora os fazendeiros Eitor, Vitor e Matheus Vitor, Nourinho, vai Gritaram alguns fazendeiros Não, peraí Ó Ó Isso aqui vocês não falam É o narrador Vai Fala ó Ó Ó Ó Ó Ó Entrenaram alguns fazendeiros E aí, Nicola Continua No mesmo momento O fazendeiro Nicola Filho Saltaram do animal Colocaram 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 Nas costas E lá se foram Ao tropeço Carregando o animal Para o mercado Quando chegaram Todos Que ali Se encontravam E ao entanto Que o fazendeiro Enfurecido Largou o burro Pegou o filho Pelo braço E voltou Para casa Você sabe qual é a moral Dessa história? Quem quer agradar A todo mundo Acaba não agradando Ninguém Ó Eles levaram o burrinho Para vender Aí o burrinho Estava andando E os dois a pé O que aconteceu? Alguém falou Para eles Que era para montar No burro Quem montou No burro? Primeiro Filho ou pai? Filho Isso Aí depois Chegou Eles chegaram E encontraram As pessoas Que falaram Que o filho Estava descansado E feliz E o pai Com as pernas Descansadas Andando a pé Aí o que que fez? Trocaram de posição Trocaram de posição O filho desceu E o pai subiu Aí depois Encontraram Outras pessoas Que falaram O que? Que era Curiedade O pai Andando no burro E não se der Na pé E aí o que que Eles fizeram? Os dois montaram No burro E aí depois Eles encontraram Com as pessoas Eles fizeram Tem um final Da história Que acontece De eles Carregarem o burro Nas costas Ó Então colocaram O burro Nas costas No final da história E é essa É essa a intenção Do burro? Não Não Eles queriam Agradar Todas as pessoas E acabaram Não agradando Ninguém Fala Matheus Pires Eu já li Essa história Já A maioria Conhece Aí tem outra Que é o avô E o neto Que vai vender O burrico No mercado E já fizemos Até um teatrinho Na escola Sobre isso Então aqui Nas atividades Quando a gente Faz a lei Dramatizada Fica mais fácil Para responder Ó Sobre o texto Responda aos ídolos O que o fazendeiro E o seu filho Iam fazer no mercado? O que que eles foram fazer? Vender o burro Foram vender o que? O burro O burro Volta no início do texto O que que eles foram fazer No mercado? O pai e o filho Com o intuio Intuio Vocês estão sem áudio? Não tem áudio Tem áudio Oi tia Você não tá nos ouvindo? Você não tá nos ouvindo? Eu sei Entendi nada Eu não tô ouvindo Gente Tia Tia Vocês estão sem áudio Tia Oi tia Tia Ai tia tá sem áudio Não tá Oi tia Oi tia Oi tia 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 Mãe A tia Mas eu não tô conseguindo Nos ouvir aqui na aula Você pode mandar mensagem Pra coordenação? Tá Meio Eu tenho já O WhatsApp Da coordenação Então faz isso logo Chart 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 Gente calma aí Eu não estou ouvindo ninguém Eu não estou ouvindo ninguém Ô tia 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 Pera gente Deixa eu mandar aqui É mesmo Vamos ficar quieto Manda aí Eu tô tentando aqui Falar com a minha mãe Pra ela mandar também Ô tia Você quer que eu fale alguma coisa Tia Olha aqui Ô tia Você tá conseguindo ouvir a gente? Fala agora Fala alguém agora E agora? Você pode ouvir a gente? Não Eu já fui nas configurações Eu não consigo ouvir Calma aí Gente Eu vou de novo Gente Eu vou de novo Tia 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 Gente Eu pedi pra ela sair e entrar Eu acho que dá certo Com O que aconteceu? Eu não entendi nada Sai e entra Pera aí Pera aí Pera aí que eu vou mandar uma mensagem aqui Eu já mandei uma mensagem pra ela gente No chat Eu acho que ela vai sair e entrar Pera aí É Se ela sair e entrar Ela consegue Calma aí que eu Deixa eu mandar uma mensagem Mas o que que tem de estranho Você tá ouvindo a tia Pessoal Tia Marisa vai ter que Já olhei aqui Não consigo mexer Eu vou ter que encerrar E voltar Tia Tia Tem certeza que você não tá ouvindo Você não tem que entrar no link de inglês Viu? Que a gente tava no link de inglês Pra depois eu continuar Ô tia Não faz isso não Todo mundo me ouviu? Ô tia Ela tá mandando Eu não estou ouvindo vocês E não consigo configurar aqui Uau Tia O chat Vamos Deixa eu entrar Tia No chat Chate Ou encerrar E você não conectar no inglês No ID de inglês Pera aí Não Não Tia Não Tia Não Viu? Eu tô ouvindo vocês Gente Calma aí Eu gostaria de deixar Entra no ID de inglês novamente aí Galerinha Não Não Tia